Abertura Onde vamos conversar com Joyce Gleice Melo da Silva Residente na rua, Rua Nova, número 101 Onde ele vai falar sobre a cirurgia de mudança de sexo Primeiramente, Joyce, o que motivou você a fazer essa cirurgia? Porque eu desde criança me sentia feminino e tal E sempre trouxe esse sonho até A oportunidade de ficar sabendo que em Recife No Hospital das Clínicas, seria o hospital referenciado para esse tipo de cirurgia Lá com o Dr. Sabino Pinto, que seria o médico Que fez essa cirurgia e continua fazendo Apesar de demorar muito, por exemplo, de dois a três anos Para se fazer, porque isso é uma coisa que se faz, não pode se voltar atrás Aí tem que pensar bem E tem que ser uma decisão muito séria, não pode voltar atrás Porque depois que fizer, não pode se arrepender mais E como foi a sua preparação psicológica para essa cirurgia? Eu fiz acompanhamento com especializados E continuei com a psicóloga por três anos E ficava passando de um para o outro Para os especializados e psicólogos direto Aí chegaram à conclusão que não havia outra solução A não ser fazer essa cirurgia E fui em frente e fiz Foi muito bom Você teve algum problema após a cirurgia? Não, os problemas que eu tenho lá Assim, uns dois dias ou três Mais ou menos, de sangramento foi normal Foi porque, assim, devido a... Tinha que usar uma prótese, não sei o que Algumas coisas assim, sabe? E eu não estava informada sobre esse caso, né? Assim, eles explicavam muita coisa No fim, eles explicavam com claridade, né? Para mim, entender melhor Aí eu fui usando assim De uma forma que não era muito adequada Porque inflamou muito também Ficou doendo muito Eles falaram que tinha que colocar uma prótese Até o final do canal Que era para não fechar o canal da vagina, né? E talvez por causa da inflamação Ela escapou um pouco Veio para frente Aí, por essa razão, aí fechou um pouco Aí vai ter que fazer uma nova cirurgia Para abrir Mas foi bom No momento estou bem Então se sente realizado? Sim Muito realizado No caso, né? Se as pessoas... Tem que ver as pessoas pela qualidade delas E não pela razão de escolha de sexo, né? Delas que têm a preferência A população aqui do município de Alagoinha No geral Também de perpétuo socorro Qual foi a reação do povo? É, eles... Eu notei que eles aceitaram uma boa, né? Digamos que 70, 80% Quase 100% Foi pouquíssima as pessoas que disseram Que fizeram uma cara feia Ou não aceitaram Mas está bem As pessoas nem olham, né? Mas... Antigamente eu andava assim na rua, né? Com vestida diferente Aí eles olhavam, não sei o quê Hoje é a parte normal Nem estão olhando mais Converso com eles todos, né? Às vezes Alguns interrogam, perguntam Por que a cirurgia? Não sei o quê Ah, não sei o quê Eu devia gostar de mulher, não sei o quê Cada um pensa o que quer, né? Porque aí é um... Pelos especializados já foi concluído Que isso é um problema na mente, né? Que, por exemplo, o homem Nasce homem Mas a mente tem aquela parte feminina No sistema do cérebro, né? Central Que ele tem o corpo de homem Mas tanto de mulher Por conta de ter nascido com esse problema Que não pode ser corrigido, né? E a correção é essa mesmo É aceitar o que é E assumir Se quiser fazer a cirurgia, né? Fazer e tal E a mulher é do mesmo jeito Mulher Se sentindo homem Por aí, né? Inclusive, aqui nessa rua tem Algumas Joyce Existe preconceito? Demais, né? Eu acho que existe preconceito ainda Na sociedade, né? A gente nota, né? Pela forma que as pessoas expressam Em olhar Em receber as pessoas, né? Que são desse tipo E a mim também, né? Assim, de uma forma É como se fosse incomum Ou que alguém não pudesse ser diferente, né? Ou Eles acham que devia ser perfeito Ou tudo igual Por exemplo, o homem gostaria de mulher E a mulher de homem Não podia fugir desse lado, né? Mas não é bem assim, né? Eu acho que existe Inclusive, eu Fui lá na cidade do Pesquerimento Escutei um rapaz dizendo que Se as pessoas lá soubessem Ou souber que uma pessoa é homossexual Ou transexual Ou qualquer coisa Ele não aceita no trabalho Eu digo, não, não é impossível Pesqueria é tão avançado Já tem tanta gente É impossível que as pessoas Tenham a mesma opinião Assim, não Eu não acreditei muito, não, sabe? É... Pode haver por algumas pessoas, né? Mas, completo, não Aí, pronto Joyce, você trabalha com cabeleireiro? Eu trabalho na agricultura, né? Eu fico pra lá e pra cá, assim Aí, no fim de semana, né? Eu fico aqui Eu gosto da arte, né? Porque eu morei muito tempo lá em Arco Verde Trabalhei num bar um pouquinho Aí, depois, fiz um curso, né? De cabeleireiro Cabeleireiro lá no Sesc, né? Isso não é bem difícil de dizer, né? Aí, é assim Eu trabalhava pra o homem lá Não ganhava nada no bar Só pra ficar de graça Aí ele disse É, você pode ficar de graça aqui Mas Terá que trabalhar no bar Ajudar a gente E, deus É o que eu mais quero Joyce, a cirurgia foi paga? Como foi? Não Por mim, não, né? Foi paga, sim Pelo SUS e governo federal, acredito, né? Eu tinha as despesas, né? Pra ir pro Recife, assim Muitas vezes Pra ir daqui de Socorro Pra Lagoinha Duas horas da manhã Arriscando a vida, inclusive, né? Muito perigoso Passar numa serra ali Muito perigoso, inclusive Aí, então Eu ia E chegava lá em Lagoinha Pegava outro carro De Lagoinha até Recife Ao amanhecer do dia É quando que eu E as outras pessoas chegavam lá Joyce, como foi? Descreve pra gente Pra os nossos internautas Como foi a sua infância? A minha infância, assim Quando eu comecei a me entender de gente, né? Aí Lá pelos Sete, oito anos de idade, né? Eu já Percebia, né? Que já era Já me sentia feminino, assim A parte, né? Eu vi os meninos jogando bola E tal Eu achava que aquilo não seria ideal pra mim E tal Assim, essas coisas assim E só queria ficar mais em casa Fazendo serviço doméstico Lavando roupa Marrendo casa Lavando prato Cozinhando, essas coisas assim É Desde pequenininha Já quando eu Né? Tenho que me referenciar, assim Eu já era assim Os meninos jogavam bola Eu não queria Eu dizia Ah, isso não é pra mim, não E tal Sempre ficava assim Um pouco reservado, né? Como dizia Era assim Sim Aí, então Aí eu fui com aquilo Cada vez mais Ficando ciente Que eu era diferente E que eu devia arrumar uma pessoa Apesar de achar que Quer dizer Eu não sei se seria eu mesmo Que achava difícil Ou achava difícil Chegar até lá Por conta de achar Que a sociedade não aceitava O direito que era Mas isso é tudo Que a gente coloca na cabeça, né? Eu acho que quem tem que assumir O ponto sexual da gente é a gente É muito fácil Só colocar a culpa nos outros Tem nada a ver É questão de adaptação Porque se um homem Se sente mulher Só se veste de homem Ele tá com aquele costume De só se vestir de homem E não de mulher Mas a partir do momento Que ele começar Sair fora em campo, né? Na sociedade Se vestir totalmente de mulher A sociedade também vai entender E vai ver só ele Ou ela daquela forma E vai entender E vai aceitar Então, portanto, Joyce Sente-se realizada Com a cirurgia E tá tudo certo? É E eu me sinto mais Assim Com mais rigor, né? Com mais potência Na sociedade Como é que tá a tramitação De mudança do nome? Tá na promotora, né? Tinha outro documento lá Que foi pra o NSS Uns tempos aí atrás Que eu fiquei um pouco doente, né? Dos nervos, né? E por conta desse documento Foi pra o juiz O juiz teria que dar baixa, né? Documento esse, né? Que impedir Que No caso Seria minha mãe Que resolvia as coisas pra mim Foi na época Que eu fiquei Assim Um pouco desorientado, né? Da cabeça e tal Doentos Aí a justiça compreendeu Que a minha mãe Teria que reger a minha pessoa E não eu Por essa razão Foi baixado um documento, né? Lá De responsabilidade Que só a minha mãe Poderia reger a minha pessoa Mas depois Com o tempo Eu melhorei, né? Graças a Deus Estou aqui E agora Por conta desse documento Pra mudar de nome Teria que pedir Desfazer Nesse documento Baixar Dar baixa Pra poder entrar Com a ação De mudar seu nome Na justiça Seu nome é antes E o nome vai ficar? O antes Seria João Batista da Silva, né? E agora é Joyce Gleice Melo da Silva Muito obrigado Pela sua entrevista Aqui Para os ouvintes Do internautas Do encarco Notícia E se você queira falar Abazão Fica à vontade Eu Falar, né? Se fosse falar Eu não ia parar De falar, né? Sempre tem Muita coisa Pra se dizer Pra se falar Mas Se alguém quiser Eu Ter mais informação Sobre eu Pode Eu tenho telefone, né? As pessoas Podem ligar pra mim Né? É 879622 5010 Também Pela própria internet Também, né? O endereço O endereço é Joyce Gleice Terminando com Y Todos com Y Arroba Rotineio Ponto com Aí lá Entra Né? E tem mais informação Sobre eu Inclusive tem até Gravação do jornal Tudo Quem quiser ver, né? E Entra lá Tem muita coisa pra ver Já que eu passei Pra lá Pra internet, né? Aproveitei Que tava disponível No jornal E Mandei gravar Até no meu orkut Tchau